Shop Tour de volta em mais uma loja Decor e Design. São dois endereços da Decor aqui em Guarulhos. Emílio Ribas e na Suplicy. Olha só que bacana. Móveis planejados você vai encontrar aqui de extremo bom gosto, qualidade e preço campeão. Você pode mobiliar a sua casa inteira pagando a partir de 15 mil reais. Eu disse só 15 mil reais pra você mobiliar a sua casa inteira com móveis planejados de altíssima qualidade. Além disso, sofás. Olha só a variedade de estofados que você vai encontrar aqui. Um deles com certeza vai caber aí no seu apartamento, na sua casa, com certeza salas de jantar e tudo a pronta entrega. O melhor e maior showroom da região só aqui na Decor e Design. Não perca mais tempo. Lembre-se, móveis planejados, sua casa inteira imobiliada a partir de 15 mil reais só aqui na Decor e Design. Dois endereços, Avenida Suplicy e Emílio Ribas esperando você. Vem que é show!